E aí, fazendo aqui outro vídeo, caminhos da Redstone 2, e hoje eu vou mostrar como fazer, como são as teclas de atalho, como vocês podem transcrever partiduras para o nosso bloco. Você também está percebendo que está faltando algumas coisas aqui na minha tela, tipo isso. Eu vou ensinar vocês como fazerem isso, devem estar percebendo também que para me movimentar está meio estranho, quando eu vou parar, eu vou parar devagar, assim, mas eu posso me movimentar normal, eu vou ensinar vocês como fazer isso também. E é bem legal, e isso é para gravar clipes, como vocês podem ver, tipo, dá um ar meio desesperador, bem legal. Aqui é a nossa porta que a gente fez no último vício, e vocês não devem ter visto direito eu cobrindo aqui, mas eu não mexi nada. E aí, meu mapa está ficando cheio de portas, e aquela ali, eu fiz no meu momento ocioso, vocês devem estar percebendo ou não, que tem uma montanha, mas aqui, isso aqui antes não subia assim, fui eu que construí isso. Foi porque essa porta eu inventei nesses dias aí, e eu estava inventando no chão mesmo, eu nunca vei buraco nenhum. Aí, em vez, quando eu terminei, em vez de colocar o sistema embaixo da terra, o Panaca aqui colocou a terra em cima do sistema. Aí ficou essa montanha aqui, mas ficou bem legal, ó. O sistema é duas alavancas para a porta. Eu entro, e tem outra alavanca aqui que eu fecho. Bem legal, né? Só tem um problema desse sistema. Calma aí. Pronto. Que, se eu fechei do lado, se lembra que esse aqui é o lado de fora. Se eu fechei do lado de fora, a alavanca do lado de dentro não funciona. E se eu fechei do lado de dentro, a alavanca do lado de fora não funciona. Mas eu acho que isso deve ser útil no modo online. Porque, às vezes, você não quer que ninguém entre na sua casa, no modo online, e você cria esse sistema. Depois, eu ensino como fazer ele. E eu também criei isso aqui. Eu até coloquei um vídeo, você deve ter visto. Ligar ele aqui. E, calma aí. Ali, como é que é? Ele fica dando um loop infinito. E eu vou tentar fazer uma música com isso. Então, por isso, eu escolhi uma música. Desculpem por ter falado para vocês votarem. E, no final, eu mesmo escolhi a música. Eu queria uma música que estivesse um loop infinito. Então, eu vou fazer o grande tema A de Tetris. Pronto. E, vou fazendo esse espaço aqui. Ah, é. Como fazer isso, né? F1 faz você tirar isso. E aí, fica uma tela limpa. Bem legal para gravar clipes. De Minecraft. Para fazer trailers, sei lá. F5 deixa em terceira pessoa. F2 tira screenshot. A screenshot vai ser salva na sua pasta do Minecraft. E F8 deixa aquele efeito de movimento. Bem desesperador. Eu acho que fica muito legal gravar um vídeo assim. Visão-se em cima. Terceira pessoa nesse efeito. E F11 deixa em tela cheia. Eu não vou colocar em tela C aqui, porque senão vocês não vão ver nada, porque eu estou rodando inicio não. E agora, a partitura. Eu já peguei aqui umas caixas de música. E vocês vão procurar na internet a sua partitura no Google. E eu, por exemplo, eu procurei Tetris. Eu sabia tocar Tetris, mas eu peguei a partitura para ensinar para vocês. Eu vou colocar ela na descrição do vídeo, se vocês quiserem. Eu coloquei Tetris, piano, sit. Sistir com dois Zs, por favor. Que significa a partitura entre outras coisas em inglês. Não sei por que, mas eu gosto de procurar em inglês. E aí vocês vão ver alguma coisa parecida com isso. Isso aqui. Eu vou usar bastante esse lápis. Agora, como ler a partitura. Está vendo essas linhas aqui? Só primeiro para dizer que a música é infinita. Essas linhas aqui. Elas significam que é o começo de uma repensão. E aqui no final vocês vão ver que tem ela virada ao contrário. Ou seja, quando chegar nessa linha. Volta para cá. E começa tudo de novo. Então é um looping. Vocês devem saber como é a música de Tetris. É um looping. E tem uma outra página aqui. Que ela é totalmente vazia. Totalmente inútil. Eu não sei por que eles colocaram. Tetris só tem uma página aqui. Eu vou começar a minha... Caramba. Eu vou começar fazendo com que essa linha aqui. Não, essa não. Estou bebendo aqui. Quero que... Essa linha aqui. Seja a nossa primeira linha. O C. Enquanto a gente coloca o nosso broker. Ele vai começar assim. Então tudo que estiver acima dessa linha. É o que vocês podem usar. Abaixo dessa linha. Eu vou colocar... Sei lá. Violão. Vou tentar o baixo. Sei lá. Vou colocar outro som para representar. Porque essa linha aqui. É o C mesmo. Na partitura. Só que detalhe. Essa linha. Ela é a mesma linha. Se estivesse aqui. Então. Essa linha aqui. Calma aí. Essa linha aqui. Onde tem esses daqui. Ela é essa linha aqui. É meio confuso. Eu sei. Mas... É isso. É porque essa parte de baixo. É para tocar com a mão esquerda. Entendeu? Essa parte de cima. É para tocar com a mão direita. Então... Essas daqui. Embora esteja acima da linha que eu falei. Eu vou colocá-las no violão. Porque faz parte da parte da mão esquerda. Do daqui eu vou tocar com a mão esquerda. É meio repetitivo isso aqui. Se vocês notarem. Mas tudo bem. Então primeiro... Ah, e mais uma coisa. Tipo... Linha é dó. Espaço é ré. Não é a linha de cima que é ré. Aí vai subindo. Então vai ser... Calma aí. Dó. Aqui. Ré. O espaço. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí vai ser o segundo dó. O ré. E o mi. Então primeiro eu tenho que afinar para o segundo mi. Bem lá em cima. Calma aí. Deixa eu ver. Está vendo esse bezinho aqui que está... Significa que é bemol. Essa nota aqui é bemol. Que é aquela nota preta. Só que a nota preta antes da nota branca. É só para avisar. Se vocês não viram o vídeo. Dos clássicos. Eu vou deixar aí no... Na descrição. Assistam. É onde eu explico esse negócio de bemol. É bem rapidinho. Mas eu explico lá. E também as vezes vocês podem ver. Talvez tem aqui. Não, não tem. Vocês podem ver aquele... Joguinho... Da velha. Assim antes. Da nota. Aquele joguinho da velha. Também são as notas pretas. Mas é um acima. E não um abaixo. É a nota preta. Depois da nota branca. E... Eu vou afinar isso aqui. Para vocês verem. Pronto. Voltei para o jogo. Dá afinado no dó. Como eu falei. Aumentar aqui. Claro. Sempre esqueça de aumentar. Acabado. Aumentar aqui. Só para fazer uma pequena representação aqui. Dó. Nota maior. Aí são dois maiores. Aí vem dois seguidos. É só para eu não me perter que eu estou fazendo isso. Aí vem três pretas. E termina aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Termina aqui. Esse aqui é o que dá. Então eu vou ter que afinar. Eu disse que é para o mi, né? Para o segundo mi. Então eu vou ter que apertar. Já estava afinado no dói. Então eu vou ter que apertar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quartuzze. Quinze. Dezesseis vezes. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Seis. Seis. Então começa aqui. A música do Dats. Ahn. Aí eu coloco. Calma aí. Vou colocar alguma coisa. Entra ali, né? Não. Vou colocar alguma coisa. Entra ali. E. Ali eu vou colocar. Isso daqui. Só uma representação inicial. Aqui eu vou terminar um pouquinho o tempo. Aí aqui eu coloco outro. E o segundo. Calma aí. Que eu vou ir lá ver. Aqui como vocês conseguem ver. Tá. Nesse daqui. Como eu já conheço um pouco de partitura. Sei que esse daqui. É o Si. Porque. Esse espaço aqui. É o segundo do Dó. Então esse aqui é a última nota. E aqui vocês podem ver que aumentam o Si 1 em 1. Então vai ser. Si. Dó. Ré. Então eu já vou fazer os três. Então vamos lá. Eu vou ter que apertar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Doze. Doze vezes. É. Sempre tem que ficar fazendo isso. É bem demorado e cansante. Mas. Com o tempo você. Se acostuma. Não enche tanto o saco. Então é doze que eu falei né. Não. Calma aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Nove. Dez. Onze. Já foi três. Aqui é doze. Porque é uma maior. Como eu disse. É doze. Doze. E aqui. Não vai ser treze. Vai ser cartose. Porque tem essa. Nota. Que seria a nota preta aqui né. Eu não sei se vocês entenderam isso que eu fiz com areia. Eu. Meio que fiz a representação do piano. Que nem eu fiz naquele vídeo lá. Só que aqui. Dá. Bem mais podre né. É só pra gente se localizar. Se vocês. Não entenderam. Perguntem nos comentários. Se eu. Explico de novo. Sem menor problema. Ali foi doze né. Então vai ser cartose. É. Um minuto. Agora olha aí só. Só pra mostrar como ficou. Percebendo né. Calma aí que eu vou se virar um tempo aqui. Aí. É o começo da música do teste. E é isso. E depois eu ensino mais. Falou aí. Obrigado por assistirem. Até mais.